Agora no Cidade Alerta a gente vai falar sobre uma onda de crimes em família, casos que tem chamado muito a atenção. São assassinatos entre parentes, pessoas que deveriam estar se amando, estar juntas, passando por essa fase de pandemia, não. Pessoas que estão aí se enfrentando mesmo sendo da mesma família. Olha só esse caso, quer ver? Olha só esse caso aqui que eu vou te mostrar. Dá a foto pra mim dos irmãos primeiro, se tiver a foto. Isso, a foto dos irmãos, obrigado. De um lado aqui o irmão mais novo, esse aqui, Ariel Ferreira dos Santos, de 41 anos, de camisa branca. Do outro lado, Luiz Daniel dos Santos, 49 anos. Os dois aqui são irmãos, vivem em pé de guerra. Eles brigavam direto. Só que um dia, essa briga foi flagrada por imagens de câmeras de segurança. A câmera pra mim agora, olha. Você que está acompanhando o Cidade Alerta pode encher a tela. O irmão mais novo sai do carro, o Ariel, e vai pra cima do irmão mais velho. É briga entre irmãos. Olha só, quer ver? O momento que o irmão mais velho chega na porta ali, o irmão mais novo vem pra cima dele, com uma faca na mão. E começa a tentar dar facada no próprio irmão, gente. Olha só. O rapaz cai no chão. A gente borrou a imagem aí porque era muito feia, mas na sequência, olha, ele levanta todo esfaqueado, sai do lugar. E vai andando ali pedindo ajuda, olha. Volta pra mim aqui. 18h46. Sabe qual que era o motivo dessa briga entre irmãos? Uma briga por conta de um chinelo. Sabe como que terminou isso? A reportagem na tela do Cidade. Este homem que aparece em pé e ao lado de um carro discute com o motorista. Ele também segura uma barra de ferro com a mão direita. Repare que ele se afasta e em seguida volta para perto do veículo. As agressões começam. O motorista desce com uma faca. A vítima cai na rua e novamente é atingida. Luiz Daniel dos Santos, de 49 anos, consegue se levantar e caminhar por alguns metros. O autor passa com o carro do lado e vai embora. Luiz Daniel morreu antes da chegada de socorro. O autor tentou fugir no carro que aparece nas imagens, mas foi preso momentos depois por policiais militares. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes no final da noite. O autor é irmão da vítima. Eriel Ferreira dos Santos, de 41 anos, é quem cometeu o crime. Antes de cair ao lado de um condomínio, Luiz Daniel disse quem era o agressor. Ele falou para minha sobrinha, né? Foi meu irmão que me pegou de traição. Depois de ser ouvido, Eriel foi levado à divisão de homicídios e proteção à pessoa. No local, informações apontavam que os dois irmãos brigaram por causa de um par de chinelos. Segundo informações, houve uma discussão por motivo banal, por motivo fútil, mas já temos informações que as brigas eram corriqueiras entre os dois. E que já houve ofensas físicas em momento posterior, em momento anterior a esse crime, por muitas vezes. Para o delegado Tito, da DHPP, já há provas suficientes para condenar o irmão pelo assassinato. O que importa agora é que nós temos a faca, que nós temos o autor, que nós temos as imagens das câmeras de segurança desse condomínio aqui, para evitar o que? A impuridade, né? Eriel e Luiz trabalhavam em uma oficina mecânica que fica perto de onde aconteceu a briga e o homicídio. 18h48, a que ponto chega o ser humano de ter coragem de matar o próprio irmão, hein? Ter coragem de tirar a vida do próprio irmão e o pior de tudo, por conta de um chinelo, né? Não que se outro motivo justificasse que fosse por conta de uma casa, de uma lancha, de um avião. Nenhum motivo justifica, mas por conta de um chinelo ele tira a vida do próprio irmão. 18h48.